Oi gente, voltando com mais uma história aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque teremos duas histórias em um único vídeo, ambos com a Larissa Manoela. A primeira história será de Ana e João, lá do filme Modo Avião, de 2020. E a segunda história de Lully e Diego, do filme Lully, de 2021. Espero muito que vocês gostem, curta bastante o vídeo de hoje, um grande beijo e vamos lá! Bom dia, filha. Oi, seguidores do meu coração! Hoje é dia de TBT Especial, Retrospectiva Fashion. E graças a vocês eu consegui assinar contrato com a True Fashion. Ah, já tem um século! Vocês lembram quando eu conheci o Gil? Ele também assinou com a True Fashion. Três meses de True Fashion e um mês de namoro com o Gil. Um mês de namoro? Você e o Gil vão comemorar? Claro, né? A gente tem reunião agorinha. Eu achava mais interessante e original quando você queria ser estilista. E você acha que é fácil, pai? Pra quem não tenta, é impossível, Ana. Ô, filha! Dirige com cuidado, tá? Aham! Ana e seu vício desenfreado que é esse bendito celular nas redes sociais. Os pais provavelmente não têm um minuto de paz. Ai, desculpa, Carola. Eu chego em cinco, prometo, tá? Cinco a trinta, quarenta. Você viu a Ana? Postou uma foto de uma batida. Odeia essa garota. Ué, odeia? Como assim? Odeia quer dizer que ama. Se esperta que a True Fashion Night tá chegando. A nova coleção da True Fashion precisa de um casal bombado. Onde eu entro nessa história? Você faz o que eu mandar. Ela não pode saber de nada. Tá, mas eu não entendi nada ainda. Eu não sei o que eu tenho... Cheguei. Desculpa pelo atraso, viu? Ei, não fica bravo comigo não, tá? Bravo? Bravo eu não. Não é impossível ficar bravo com você, minha linda. Vamos ver então a nova coleção? Nossa, essa daqui tá parecendo a coleção passada. Inspiração, inspiração. Tá, mas não é nada original. E você é estilista? Fausto, eu estudei moda. Originalidade é um mito, mas o amor ele fica. E o amor de vocês vai fazer da nossa coleção de inverno a mais linda e mais original do mundo. Como? Vocês vão morar juntos. E a True Fashion Night será a festa de casamento de vocês. Alguma dúvida? Não. Bom, eu vou pensar com carinho, então. E a gente se encontra mais tarde. Beijo. E pensar que na vida real... Na vida real, assim, né? Entre aspas. Nas nossas redes sociais, o que mais tem é isso. Casais que a gente gosta muito, que na verdade por trás não são um casal. Redes sociais hoje, 90% é tudo uma grande mentira. Tudo aparência. Amiga, preciso muito falar com você. Chego em 5. 5 a 40, tá? Alô? Alô. Seu germano? Surpresa, tá tudo bem? Vocês vão morar juntos? Não é nada oficial. A gente tá junto há um mês. Não dá certo, hein? Ah, se não der certo, você encerra a temporada e começa outra. Chegou carta aí do departamento de trânsito. Outra, né? Aliás, teu pai ligou. O Inácio, acho que você devia falar com ele. Não, nem pensar. Filhota, a gente precisa conversar. Agora não dá, tô atrasada. Sempre atrasada, né? A Ana, cara, é totalmente intoxicada pelas mídias. A garota, ela não vive. Ei, ei, gente, eu tô me arrumando aqui, peraí. Você bateu oito vezes só esse mês, né? Eu realmente tô preocupado com você. Tá preocupado? Ok, eu aceito a sua preocupação, mas eu não vou mais usar o celular enquanto eu estiver dirigindo, tá bom? Era isso que você queria ouvir? Você tá proibida de dirigir, minha filha. Vocês não têm mais o direito de controlar minha vida, tá bom, mãe? Você ainda mora aqui. E me respeita que eu ainda sou sua mãe. Oi, amor, tudo bem? Você já jantou? Você atrasou demais, né? Vamos fazer a live? Pra que essa pressa toda, amor? Tô ansioso pra contar a novidade pra todo mundo. Vamos nessa, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso jantar. Eu acho que a gente deve... A gente vai morar junto, galera. Não é demais? É muito bom, né? Eu acho que a gente deve terminar tudo. Ana, eu sou um negócio pra você. É como se... Sei lá, eu fosse um papel assinado? Um contrato? Para com essa live! Me dá! Calma, calma. Eu te amo, eu te amo de verdade. As nossas estradas, elas vão ter que... Se separar, sabe? Bifurcar. Gil, você tá lendo isso? Adeus. Tchau, tchau, Gil. Tchau, tchau. Como assim? Que irmã... Irmã foi essa, cara? O Gil, na verdade, acabou fazendo um grande favor pra ela, porque... Ela não gostava do guri. Nem ele e dela. Ela fala que gosta, mas eu acho que não. Era uma coisa mesmo pra manter o status. Oi, Ana. Carola, o Gil não podia fazer aquilo, tá? Controle, Carola. Tá tudo certo. Vai ficar tudo bem com a sua filha, tá? Obrigado, doutora. Falei que era besteira dormir no hospital. Cadê meu celular? Você não pode usar. É aqui. É aqui. O que tá acontecendo? Vocês estão me assustando. Quem que é esse cara? Ele é promotor. De eventos? De justiça. O que é isso? Recibo. Seu celular. Quando acabar a sentença, você pode pegar de volta. Esse seu vício é um perigo pra você e pra todo mundo ao seu redor. Eu não sou viciada em celular. Isso é uma ordem da justiça. Mas é muito injusto. Onde é que vai ser esse tratamento? O tratamento, ele vai ser... Escuta, escuta. O senhor se importa de ir comigo ali fora um minutinho? Coitada. E o cara, ele quase saiu do personagem, né? Não passaram o script completo pra ele. Ai, Carola, será que tá tudo bem? Não sei, não quero saber. Tem 12 horas que ela não posta nada. Laura, querida. Carola? Ela não pode ver ninguém. Claro, Fausto. Ninguém entra. Ninguém mesmo. Isso no mínimo é alguém com quem ela trabalha, tem contrato, obrigações... Vai embora, vai, Carola. Eu acho que eu tenho boas novas. Vão devolver meu celular? Não. Você vai pra um lugar sem cobertura de celular. Casa do seu avô. Ah, prefiro Júpiter. Eu também. É. Mas é melhor do que ficar presa, né, filha? Muito melhor. E a vida acabou. Aí quando eu voltar, ninguém mais vai se lembrar de mim. Quem realmente se importa com você, nunca vai te esquecer. É. Você entendeu, né, Gil? Quer que eu te explique de novo? O que você vai fazer? Você tá arrasado. Tá arrasado ou você vai buscar consolo nos braços de uma personagem... Fascinante. ...novo amor. A melhor amiga. Oi. Melhor amiga da onça, que topa tudo, até mesmo trair uma amizade por conta de status de mídia. Tudo bem? Seu celular caiu no chão. Peguei pra você. Obrigado. Oi, lindinha. Tudo bem? Como é que é seu nome? Eu posso usar seu celular rapidão? Aquela gruta ali foi com a nossa irmã. Eu não posso falar com estranhos. Me dá! Socorro! Que isso? Ela quer roubar meu celular, João. É, porque eu preciso achar esse senhor, essa aqui, ó. Ué, essa aqui é a casa do... Meu avô. Ah, você é a neta do seu germano. Ei! Quer uma carona? E a Ana já chegou causando, hein? Ali na abstinência pelo celular. Não é só a Ana, né? Eu acredito que grande parte da população aí sofre com esse grande vício que é o celular. Valeu. Fica longe do meu celular, hein? A gente se vê. Homem do campo bom, você que acorda... Ei! Quem é você? Se você é o germano, eu sou sua neta. Aqui na minha cabeça eu tava esperando uma criança. Ah, então você tá esperando um tempão, hein? Batei com o carro por causa de telefone. Coisa mais infantil. Vem que eu vou te mostrar a casa. Seu banheiro e seu quarto. Ah, faltou essa porta. Não, não. Por que não? Por que não? Eu não quero. Tem papel higiênico nessa casa, não? Tem bidê. Tem papel higiênico no seu banheiro, não? Aqui não, mas na vendinha tem a beça. Posso pegar seu picape? Me julguem, gente, mas eu não sabia o que era bidê. Aqui na internet fala que é tipo um chuveirinho, só que é um chuveirinho que fica dentro do vaso. Pelas fotos que eu encontrei aqui, pareceu tipo um mictório. Meu Deus. Medido, eu esqueci o dinheiro. Não é possível. Pera aí! Você? Eu... O que você está fazendo aqui? É que lá na casa do meu avô não tinha papel higiênico e eu estava precisando, sabe? Na verdade, eu ainda preciso. Leva ela em casa. Meninas, me ajudem aqui com a bagunça. Muito quente. Presente. Presente pra você. Obrigada. Boa noite. Começou bem, né? Bem mal. Sorte que foi na venda da família do João. Onde você pensa que vai? Eu vou dormir, ué. Estou de férias. Aí é que você se engana. Senta. Come. Ah, venda. Cheio de coisa gostosa que eu já sei. Eu posso ir lá comprar? Você tem que me ajudar na oficina. E se eu não quiser te ajudar, hein? Você vai voltar pra cidade e vai ter que se ver com a justiça. Sabe o que eu não consigo entender? Por que que meu pai se afastou de você, hein? Vê se não demora, tá? E antes de sair, vê se lava a louça. Certo. Por onde eu começo? Trocando de roupa, Ana. Vesteira sua, seu germano. Estilo. O que que você sabe de mecânica? Reboque. Aí eu ligo muito pro reboque. Ah! A pessoa fala, ela não quer escutar, deixa quebrar a cara. Eu não fui achando que ia pra uma colônia de férias. É melhor você vestir essa roupa. Ah, essa roupa aqui é o que há, tá bom? Ah, tá horrível. Ah, traz uma chave de roda pra mim aí. Não aguento mais carregar a tralha. Tá aprendendo, né? Tá ter responsabilidade. Carregando o tralha. Calma, avô. É... Deixa que eu tento, vai. Me dá a chave. Ai. Ai! Ai, consegui! Consegui! Saca aqui. Parabéns, você conseguiu. Vou ter que ir até a venda. Ai, eu posso ir com você? Ai, valeu. Fala, João. Aqui deve ser estranho, né? Mudar pra um lugar novo, assim, tudo diferente. Tá querendo ir embora? Não. Não, claro que não. Isso aqui, ó. Oi, seu germano. Com licença, mãe. E sua neta? Já se adaptou? Tá se adaptando, né? Na força do ódio, mas ela tá, né? Só que no fundo, eu acredito que ela tá gostando muito dessa experiência. Porque agora, de fato, ela está vivendo. Mas é só um segundo, vai. Rapidão, você nem tá usando seu celular. E você não pode usar. Como é que é? Você é viciada em celular. O juiz só te mandou pra cá pra você não matar ninguém com seu carro, sua patricinha maluca. Parou, Júlia. Sua jeca. Vocês não fazem a menor ideia de quem eu sou. É que agora tem outra patricinha maluca no lugar dela. Me dá, me dá. Ai, não. Ana. Você tava me espionando. Você tentou roubar o celular de uma criança, Ana. Invadiu uma loja. E você falou de mim pra cidade inteira. Como é que eu ia saber se você ia entender as regras? Confiando em mim, será? Você me julgou sem nem me ouvir. Por que a gente tá aqui? Pra ver a vista mais linda do mundo. E pra dizer que você tá certa. Eu te julguei sem te ouvir. Você não foi o primeiro, não. Você faz ideia de como é a minha vida? Milhares de pessoas me seguem todos os dias, vendo tudo que eu faço. Deus me livre. Chega da fobia, é só de escutar. Quando eu tinha Instagram, eu tinha, no máximo, gente, sério mesmo, no máximo, 200 seguidores. E olha que eu acho muito ainda. Mas não fazem a menor ideia de quem eu sou. A vida é procurar, não é encontrar. Quem disse? A vovó? Eu devia ter aberto essa porta antes. Não ia adiantar. Minha cabeça tava longe daqui. Você gostava de fotografar? Gostava. Com Mérida. Você se parece muito com ela. Com exceção das suas roupas. Que eu acho horríveis. Mas elas são lindas. Posso usar? E adiantaria se a sucessa, não? Não. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, desculpa. Eu não queria levar susto. Desculpa pelas minhas irmãs. Vocês vão ficar se desculpando o dia inteiro? Se você não tiver compromisso hoje, dá hoje o dia no carro. Com certeza, seu Germano. Pode contar comigo. Eu trouxe pra você, Ana. Você não experimentou ontem? Você é cheio de surpresas. Eu aposto que você também é cheia de surpresas. Que delícia. Quem poderia imaginar que os dois atores no futuro iriam se casar, né? Foi uma grande surpresa pra mim quando eles começaram a namorar. Porque na época do filme eles namoravam pessoas diferentes. Eu já quero aos meus anseios. Meus preceios que eu perco. Eu já nem sei, já sei. E esse daqui é pra você. Não vai agradecer, não? Vamos ver se dá em mim. Ela foi criada por lobos. Desculpa mesmo por ter chamado vocês de jecas. Desculpa ter te chamado de patricinha. Obrigada, tá? Obrigada. Eu fiz isso daqui pra você também. Obrigado. A Ana realmente ela é cheia de surpresas, cheia de talentos. Só que as redes sociais estagnaram ela, né? Você não interessa seu celular, João? Nunca tive, Ana. Quê? É sério, nunca tive. Como assim que maluquice é essa? Nunca teve? Ai, que a Mara entrou no meu lugar de influencer. Eu só queria saber como ela tá saindo. Deita aí. Isso. Agora a gente deixa os olhos. Deixa os olhos. Eu vou morrer de tédio. A gente não ia pescar? Vovô? Você nunca me chamou de vovô? Mas é claro que já. Como você se parece com sua avó? O que foi que aconteceu, hein? Quando sua avó ficou doente, seu pai achou que ela devia se tratar na cidade. E ela preferiu ficar aqui. Eu não sei se eu deixei ela escolher. Posso te mostrar uma coisa? Ana já está bem mudada, né? Respirar novos ares fez muito bem pra ela. E aí? Gostou? Que lindo, Ana. É da minha coleção. A inspiração é a história de amor da minha avó com o meu avô. Neridiana. Nome Tropo Belo. Surpresa! Sua peça, seu Germano. Grande final. Que delícia. Vocês vão pra festa? Festa? Que festa? Abertura do festival de inverno. Mas eu acho que eu não vou poder ir. Né? Ah, ele tem que abrir uma trégua, né? Porque, pô, ela tem se esforçado, né? Tem se saído muito bem nos últimos dias. Muito ruim, muito ruim. Minha vez. Não! Parabéns! Deus parabéns! Você jura? Certeza? Eu tenho que saber. Ai, isso eu vim. Muito bem-vindo. Júlia! Agora! Você devia ser chefe de cozinha, sabia? Eu já até fiz uma prova pra um curso de São Paulo. Hum, então eu aposto que você passa. Passei. Passei, mas eu não vou. Eu não posso deixar minhas irmãs e minha mãe aqui. Olha só, sua mãe criou vocês e ainda toca um negócio. A Rebeca vai acabar na Fórmula 1 e a Júlia daqui a pouco ela pode se eleger a prefeita e cuidar disso aqui e tudo. Eu amo minha família, né? Só isso. É por isso que você não pode mentir pra elas, João. Tá aí! Coisa que chefe nenhum é capaz de se melhorar. Eu não sei. Sim. Quando te vi passar, fiquei paralisada. Foi assim, viu? Me vi na sua... Oi, Júlia! Virou paparazzi agora? Foi? Ah, ela tá fã. Ah, Júlia! Vocês estão namorando? Júlia! Pode falar, tá namorando? A gente já tá com outra, já. Oi, Jú, tá com a Mária! Nossa, a Ana realmente era bem famosa, né? Bem conhecida. Ela seria uma sub-uma celebridade mesmo. Você deve estar enganada. Quem é, Jú? Não, 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 não. Me dá isso aqui! Ana! Deixa eu ver seu celular! Não é possível. A Mária e o Gil, eu não acredito. Ana, esquece isso, Ana. É porque não é a tua vida. Nem a sua. Você não entende nada mesmo. Carol, aqui é a Ana. Eu tô voltando. Assim que você ouvir essa mensagem... Ana! 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 É, o Bach foi muito grande, né? A traição foi... Desde que em menos ela esperava. Você jura que eu não vou ser presa? Seu avô já falou com a prefeita, já. A minha vontade era contar toda a verdade pra ela. João, a gente precisa ter uma conversa. Meu filho amado foi nesta casa, no entanto, onde tive as minhas maiores alegrias. Aqui, quero preservá-las. Vem me ajudar! Tô ocupada! Onde é que ela tá? A gente tá tentando encontrar. Tenta não, não consegue. Ok, Carol. Esse ator, ele parece muito com o Eric, da série Sex Education. Muito parecido mesmo. Só faltou o jeitinho sarcástico, engraçado. Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Seu avô, ele... Ah, eu nem sei como é que ele vai reagir, sabia? Você já pensou se eles se aproximam de novo? Você tá feliz, tá aqui? O que que você acha? Eu sabia que eles iriam pra corrida. Meu carro tá lindo! Eu também tô morrendo de saudade de você. Pode falar no celular, pode dirigir. Vamos embora, gente! Tá na hora! Parece que deu tudo certo. Carola, deixa que eu falo com ela. Não, 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 mãe! Esse problema é meu. O médico pediu pra você repousar ou me apunhar lá pelas costas? Eu não sei do que você tá falando. Mostra, Fausto. Meridiana, pra quem topa viajar a qualquer hora. Eu achei excelente. Meia boca, né? Eu quero ficar aqui, gente. Eu quero curtir minha família. A verdade é que eu não tava feliz na True Fashion. Vocês me entendem, né? Claro! Então, a gente já vai embora. Eu só vou pedir pra você levar o Fausto pro banheiro. Pode ser? Não tem pressa. Vem, eu te mostro. Pilantra, eu sempre desconfiei que ela fosse. Agora, ladra? Jamais, hein? Tem um cara aqui atrás de gente. É um anúncio, né? O que que tá acontecendo? Quem que é esse cara? Ele é pro motor. É um ator. Ana... João, eles mentiram pra mim. Eu também sabia. Mas tenta entender também, ó. Filha! Alô, Alô, Ana? Você tá me ouvindo? Ana, fala com... Ai, gente, me julguem, mas a atitude dos pais eu não achei tão horrenda assim, não, viu? Foi um bem necessário que ela tava precisando. Talvez se tivessem sido sinceros, falar da verdade, ela não toparia. Fica, 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 fica tudo bem. Fica, 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 fica tudo bem. Oi, Ana. Acabei de terminar o curso aqui em São Paulo. Tô trabalhando no evento também. Se quiser falar comigo, acho que tem tanta coisa. Olha, a gente sabe que o que a gente fez com você não foi levantar. Quem sabe você não encontra um lugar aí no coração pra perdoar? É, perdoa a gente, vai. Se eu lançar a coleção já era. Eu nunca mais provo que ela copiou todos os meus desenhos. É por isso que a gente tá aqui. A primeira vez que eu assisti esse filme eu não dava nada por ele, juro. Achei que seria mais um clichêzinho besta. Mas me surpreendeu muito de forma positiva, principalmente nessa construção do relacionamento dela com o avô. Eu achei muito lindo. João, pode ir lá. Todo mundo sabe o que fazer, né? Sim. Então vamos. Recebeu meu convite? Claro que não, eu te odeio. Eu te odeio mais. Você roubou minha coleção, Carola. E eu vou te processar. Eu tenho provas. Que provas? Eu peguei os desenhos amadores que você fez. E eu transformei eles. Com uma coleção maravilhosa. Sua ridícula. Idiota! E essa é uma festa de celebração, celebração do amor. Olha pra cá, tio. A coleção Meridiano. Lindíssima essa coleção dela, né? Lembrou muito as estampas da Farming, que é uma loja aí que bombou ultimamente, principalmente no TikTok. Não é não. Vocês dois são dois traidores, tá? Falsos. Essa é a minha coleção. E ela se chama Meridiana. Meridiana. Ana! Porque fui eu que criei. Mentira, gente. Tudo eu que criei, gente. Minha criação. Eu peguei os desenhos. Amadores que você fez. Isso é feito especial, hein? Isso é mensagem, hein? A verdade venceu. Isso é o falso. Eu te amo. Eu te ouvido. Eu posso te provar. E o que a gente ama de verdade. É a ração Douglas. Mãe, peraí. Deve ter. Eu jamais, eu jamais eu roubaria qualquer coisa. Deve ter algum mal entendido. Desliga essa câmera! Olha a selfie, pessoal. Vai, vai. Alegria, alegria. Finalizando a primeira história. Espero muito que você tenha gostado. Só que não saia do vídeo ainda não, que ainda temos mais uma. Vamos lá, então, assistir a história de Lully e Diego, do filme Lully, de 2021, que também é com a Larissa Manoela. Espero também que vocês gostem. Um beijo e vamos lá. Sabe, sonho? Amanhã eu vou realizar o meu. Eu vou vestir jaleco e me sentir médica de verdade pela primeira vez. Eu preciso falar uma coisa com você. Pode falar, meu amor. Tô pensando seriamente em largar a faculdade. Ai, não, de novo esse papo. Eu vou largar a faculdade mesmo. Você tá falando isso desde que você voltou do Canadá. O que que foi? Ela doa na perna. O exército subiu pra coxa. Ei, coxa? Será que é isso? Será que eu penso em uma coxinha? Existe o mesmo do hambúrguer? Você, abriu seu coração pra Paola? Paola é nossa professora do internato. Que bom que pelo menos ela me ouve. Desculpa, mas eu tô de saco cheio desse seu drama. Cara, se você quer largar a faculdade, então larga. Vai ver se você não nasceu mesmo pra ser médica. Eu não sei. Calma. Sei lá, de repente a gente devia... Larga esse celular, Lully. Gente, tá tudo bem? Tem camarão aqui? Tem. Ai, não. Tô dando uma reação elétrica. Gente, gente, tu chamou o nome de alguém. Como você nunca me falou que tinha alergia a camarão, ó? Eu falei mil vezes, Lully. Não era medo, hein? Não. Desculpa. Eu tive uma ideia maravilhosa pra comemorar nosso ano de namoro. Lully, pelo menos uma vez na vida, escuta o que eu vou falar. Acabou. Acabou a gente. Ai, achei ele super sensato. Nada a ver ficar com uma pessoa que não dá a mínima pra o que você fala, pra o que você sente. Nesse relacionamento só ele estava presente, a Lully não. O que é que pode uma pessoa terminar um namoro dentro da ambulância, gente? E olha aí, você tá tão abatida, minha filha. Não dormiu nada. Hoje é um dia tão importante pra você. Vem cá, como é que você pode ter esquecido que o Diego é alérgico camarão, minha filha? Ele fala demais. Não dá pra prestar atenção no que ele fala, não. Lully, que frase horrível, minha filha. Tchau, amor. Bom dia, Lully. Ai, Júlio, tô atrasada. Bora fazer alguma coisa mais tarde? O Diego não veio, né? Desistiu da faculdade? Acho que não. Pra você, por isso. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Pensei que você não vinha. Desistir de desistir. Caso da Paula? Por minha causa mesmo. A Lully, ela encolgou legal com essa Paula. E tipo assim, eles... Não tem nada entre eles. Não tem clima, não tem nada. Vozes da cabeça dela. É aqui que vocês querem chegar, né? Pelo visto, é a cirurgia mesmo que vocês querem. Um médico não é um médico se ele não ouviu os pacientes. Já tomou café? Conseguiu comer? Cólica. Tá vendo muito. Lully. Ele tá com cólica renal. E você é médica? Digamos que você fosse médica. O que você faria nesse caso? Passaria uma ampola de dipirona. E você checou o prontuário pra saber se o paciente tem alguma alergia? Não. Isso é muito sério, Lully. Não sei. Não vai mais se repetir. Oscar Ferreira de Souza. Chegou apresentando fala arrastada, desequilíbrio e falta de coordenação motora. ABC. Com acometimento do cerebelo. Vocês acompanham a ressonância pra confirmar o diagnóstico, ok? Terminaram e agora vão virar o quê? Inimigos, é? Quem leva a melhor? Queria tanto que meu filho estivesse aqui. O senhor quer que eu ligue pra ele? Ele não vai atender. Vai continuar me ignorando? Concentrada no trabalho. Era eu que devia estar chateado com você. E não por ciúmenho idiota, mas porque podia ter morrido. E por sua culpa. Mas não morreu. Sério? O que tá acontecendo? Ninguém mexe aqui, ok, gente? Você não acha que é melhor a gente tentar tirar o seu escarro lá de dentro? Calma, daqui a pouco o técnico vem. Lully, Lully, não! Lully. Tá guardando. Vai ficar bem. Até a Paola querer te matar, né? Quê? Quê, o quê? Como é que tá o seu escarro? O exame confirmou o AVC. Em mim? Nem ele, doida. E Diego? Tá bem aqui do lado. Lully acordou, digamos, com os superpoderes. Superpoderes esses que eu jamais gostaria de ter. Que horrível deve ser você ler mente de outras pessoas. E eu ficaria mais louca ainda. Não, eu não vou falar com ele agora, não. Por quê? Porque ele vai falar que a culpa foi toda minha, né, Vanessa? E foi? Claro! Óbvio! Você me conhece. Você acha que o Diego tá pegando a Paola? Claro que não. É claro que tá. Ai, eu odeio mentir, mas tadinha. Você quer me beijar? Eu vou chamar a Paola. Ai, não posso esquecer. Uma ampula de 10ml. Ela tava aqui agora. Eu juro que ela tava aqui. Agora, com esse dom, entre aspas, né, ela vai poder, de fato, descobrir que rola entre Paola e o Diego. Vai poder tirar a prova dos noves da melhor forma. Da forma mais verídica possível. Boa tarde, seu Oscar. Eu fiquei preocupada com o senhor. Fazia tempo que eu não ouvi alguém me dizer isso. Fica tranquilo. Aqui todo mundo vai fazer o possível pro senhor ficar bem, viu? Lully! Eita! Nossa, você tá parecendo meio estranha. Ai, cadê o Ricardo? Tá no laboratório, 403. Quem? O Ricardo. Mas tá todo mundo te procurando. Vou te botar de titular. Eu? Algum problema? Minha panturrilha aqui. Ainda tá doendo, tá puxando um pouco. Então bora botar gelo e ver como é que fica isso aí. O que você tá fazendo aqui nessa hora? Não devia estar no hospital, não? Você tá machucado? Só uma dorzinha aqui na panturrilha, mas nada não. Será que ela percebeu? Eu pensei que você queria ser titular. Claro que eu quero, Lully. Titular, nas finais. Não, 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 não. Que isso, Lully? Você não tá machucado coisa nenhuma. E você sabe o que eu tô sentindo? Sei. Como? Ai, que tal? Eu não faço ideia. É, assim como eu, a Lully não gostou muito desse dom, desse superpoder, não. Sem contar que é uma coisa super invasiva, né? Nossa mente é o único lugar que, além de Deus, só a gente mesmo sabe o que se passa aqui dentro. Lully, não existe isso de ouvir pensamento. Deve ser por causa do choque. Daqui a pouco isso passa. Por que você não atendeu o celular, Lully? Desliguei. Já vai me afastar dela. Não, mãe, não queria te afastar. Não queria te assustar. Vem, Júlio. Quem sabe vocês não voltam a namorar. A gente era criança, tia. A Lully é muito mandona pra mim. A tia Miriam falou que a gente deveria namorar de novo. Qual graça? É porque você é a minha melhor amiga. Porque eu sou gay, né? Você é gay? É claro que não, Lully. Como é que eu nunca percebi isso antes? Será que péssima amiga? Para com isso, Lully. Para com essa brincadeira. Eu não sou gay. Você jura pra mim que você é hétero? Um, dois, três, quatro, cinco. Juro. Eu conto até cinco, só pra eu não ler seu pensamento, né, Júlio? Você tá lendo pensamento mesmo? E você é gay mesmo? Não fala isso pra ninguém. Conta comigo. Não conta pra ninguém. Aonde foi que você se meteu? Gente, deixa eu. Deixa essa puta. Vocês estão se pegando? A Lully tá lendo pensamento. E a Júlia é gay. Quê? Não fala mais. Vocês estão mexendo. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Esse trio é absolutamente demais. O bom é que eles podem confiar entre si, né? O segredo fica guardado mesmo. Não, você é coisa de filme. Isso não existe. Tá bom. Então, nesse momento, agora, o que eu tô pensando? Ah, é aí. Não dá. Exatamente isso que eu tava pensando. Nossa, pensamento sofisticado, hein, Vanessa? E aí, Júlia? Você não pode falar nada, tá? Contou de um até cinco. O que eu quero mesmo é saber como é que eu me livro disso. Não. Você vai poder saber o que a Paola tá sentindo. Pera que agora eu vou ser obrigada a concordar com você. Você tem razão. Olha lá. Pensamento pra ver que vocês são muito loucas, viu? Será que o Diego tá ouvindo pensamento que nem eu? Você gosta de ouvir as pessoas que eu ouviu? Você que marca essa cena assim assim. Ei, olha ali. A do Diego, nunca vi aqui. Vai ver o caso do Diego, é sério mesmo, né? Ai, ele... Oi. E tá vindo pra cá. Você sumiu ontem. Ah, eu desliguei o celular. E você? Tá sentindo alguma coisa? Tô ótimo. O que foi? Adivinha. Tô tentando. Bom dia. Entendeu agora por que eu tava te olhando daquele jeito? Porque eu te amo. Diego, você não tá chateado comigo? Chateado por quê? É. Luli? Você teria um minutinho? Sim. Eu já sei onde a gente vai comemorar um ano de namoro. Mas é surpresa. O Diego, ele não tá muito bem, né? Parece que ele se esqueceu completamente do que aconteceu nas horas nos dias passados. Quem sabe não seja uma segunda oportunidade pra Luli dar o devido valor e a devida atenção pra esse relacionamento. Eu vou ser direta com você. O Diego, ele tá com um tipo raro de amnésia. Ele esqueceu o dia de ontem. E só o dia de ontem? Eu acho que sim. Eu chamei o César, pai do Diego, porque eu fiquei preocupada. Eu me preocupo de verdade com ele. Eu acho bonito isso. Uma professora, vocês já estão ligadas ao aluno. Cresceu sem amor nenhum. Eu conheço o Diego desde criança. Então eu me sinto um pouco responsável por ele, sabe? É como se ele fosse um filho pra mim. E aí? A Paola considera ele como um filho. O Diego tá com um tipo raro de amnésia pós-traumática. Ele nem se lembra que a gente terminou. Não consigo saber o que ele pensa. Não consigo. Ai, mano, não vai falar que o poder já tá falhando. Descobre isso aí, cara. De fim de mim. Vanessa, não. Não, não vou fazer isso. Tá bom, já entendi. Oi, amor. Ei. Tá bem? Uhum. Ai, tô achando ele maravilhoso, amiga. Não conta nada não. Aproveita. Vanessa, tem como só você tirar a mão do meu... Por favor? Tava tirando um sujinho aqui... Grossa. Essa Vanessa, ela é o máximo, né? Não importa o papel que essa atriz faça, ela é maravilhosa. Ela consegue se superar em todos. Ih, tá tudo bem? Tá. Tá sim. Só tô um pouquinho cansada. Você não quer mesmo carona? Não. Eu combinei com o Júlio. A gente vai conversar. Fala. Eu não aguento mais ouvir pensamento, Vanessa. As pessoas, elas têm o direito de decidir o que as outras vão saber sobre elas. Cara, a minha cabeça parece que vai explodir. Eu não aguento mais. Respira. Eu tô aqui. Olha lá quem tá lá. Meu amor. E aí, tá melhor? De aqui. Mas você não tava cansado? Agora eu tô aqui com você. Então tá tudo certo. Eu pareço. Vou dar uma volta aí. Maneiro esse lugar aqui. Você quer comer alguma coisa? Tô sem fome. Sem camarão. Sem camarão. O que que foi, amor? Tá tudo bem? Só um pouco de falta de água. Você quer beber um copo de água? Quer tomar água fora? Tá tudo bem, amor. Tá passando. Nesses casos, eu acho que o correto seria ela contar pro cara o que está acontecendo, né? Porque pode ser que quando ele se lembre de tudo, ele fique com mais raiva dela ainda. E aí, vamos? Vamos pra onde? Surpresa. A gente vai comemorar a gente. Vamos. Eu ainda não consigo acreditar que você preparou tudo isso. Meu pai foi viajar. Só volta em uma semana. Ok. Fala pra mim. Sei lá, Lulio. Eu ando meio ansioso. Começou na noite do choque. A gente nunca falou direito sobre esse dia, né, Diego? Diego, eu... Deixa eu falar. Vendo você hoje no hospital, com os pacientes, cuidando, ouvindo, parece que só agora eu tô te vendo por inteiro. Parece que só agora eu não entendi que é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. E eu acho que eu só vou conseguir fazer isso do seu lado. Já é um casal um pouco mais diferente, digamos que mais maduro, do que o casal passado. Ana e João puxavam mais pro lado adolescente, mais teen. Apesar que pra mim, aqui nesse filme, a Larissa Emanuela ainda tinha um aspecto muito de garotinha, de adolescente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pai, eu pensei que você fosse demorar mais pra voltar. Bom dia, doutor César. Você viu meu livro da Shield? Desculpa. Meu pai, ele... Não há muito de ouvir os outros, não? Nem um pouco. Foi a melhor noite da minha vida. Lembra da... Luli? Casa da Amazona. Eu sabia que você ia voltar. Aí você achou que tava num hotel? Bom dia, doutor César. Eu e o seu filho vamos ser cirurgiões também. Esse menino não vai ser cirurgia nunca. A Paula foi sua assistente, né? Ótima pra trabalhar em hospital público, né? Cirurgião talentoso vale muito, meu filho. Eu achei que toda a vida valia igual. Uma idealista. Não vai destruir tudo que eu construí por essa ideologia de... De botequim. Eu não sou você, pai. Mas tenho meu sobrenome. E é só isso que eu tenho de você, graças a Deus. Para de se comportar feito pobre e menino rico. Tchau, Luma. Ah, roupa de... Preciso falar com você. Fofoca. Olhando pro pai do Diego, dá mais ou menos pra ter uma noção porque ele queria desistir da medicina. Um cara que não aceita as decisões de um filho adulto. O que foi? Tá tudo bem? Seu Oscar. Ele não tá bem. Bom dia, seu Oscar. Oi, moça bonita. Pensei em despedir de mim. O senhor tá tomando os comprimidos direitinho? Claro. Que não. O senhor quer ver seu filho? Seu Oscar não tá tomando os remédios. Como é que você sabe, Jorge? Intuição. O quadro dele é muito sério. Ele pode ter evoluído o sangramento. Ele pode ter... E uma cirurgia? Uma drenagem? Descompressão? É uma ideia. Não, ele não vai autorizar. Mas o filho dele vai. Roberto? Sou eu? Roberto, seu Oscar não bebe há dois anos. É mentira. O estado dele é muito grave. Ele tem pouco tempo e ele só fala de você. Ele que tivesse pensado nisso enquanto ainda tinha tempo de sobra. Ele só pensava nele mesmo. Roberto, eu sei exatamente do que você tá falando. Meu pai é igualzinho ao que você tá descrevendo aí. Mas ele é o pai que eu tenho. E eu não quero deixar de acreditar que lá no fundo ele me ama. Eu vi todos os exames do seu pai. Já era pra ele tá morto há dias. Essa situação, na verdade, é uma questão bem delicada, né? E eu não sei se os médicos, eles podem fazer isso. Não seria antiético. Você fez a coisa certa. Eu só atorizei a cirurgia. Você tá aqui. E é isso que importa. Muito obrigado. Diego, ainda não se lembra que a gente terminou o namoro. Você ainda não contou, filha? Eu tô ouvindo pensamento, mãe. Meu Deus, tá delirando. Eu não tô delirando e sim, tem um monte de psiquiatra naquele hospital. Mas nenhum deles pode resolver isso. Por que você só tá me contando isso agora? Porque você tem muita preocupação na vida, né? Eu só não queria te dar mais uma. Eu sempre vou me preocupar com você. Posso fazer um teste? Não sei também quando é que eu vou casar. E se eu vou casar, mãe, para de pensar essas coisas. Muito obrigada por ter me dito tudo isso, viu? Eu realmente precisava saber que tem gente que torce por mim. Ouvir quem ama a gente faz bem pra saúde, minha filha. Seu Luiz, se eu dando em cima de você? Eu não acredito. Pera que eu boto muita força, mãe. O que eu achei engraçado nesse filme foi o fato das pessoas agirem com tanta naturalidade, com tanta normalidade, esse fato dela ler pensamentos. Pareceu que era uma coisa tão comum. Quando for amar, não jure, simplesmente ame como se fosse você. Que bom que tá tudo certo. Vamos tomar um ar. Vai. Você nasceu pra isso, Diego. Vai ver, você não nasceu pra ser médico mesmo. Acabou o quê? A gente, Luiz. Acabou a gente. Eu lembrei de tudo. Vai ver, você não nasceu pra ser médico mesmo. Você disse que eu não nasci pra ser médico. Perdoa, Diego. Eu tive medo de te perder. Você sabe o que tá cheio de boas intenções, Lully? Diego! Diego! Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Diego! 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 Diego, não fecha o olho. Diego, eu tô aqui. O que aconteceu, Lully? Aquela doa na perna começou quando eu voltei de viagem, lembra? Paola, ele precisa ir direto pra cirurgia. É embolia pulmonar maciça. Como assim, Lully? Acredita em mim. Eu preciso de um eco. Ok. E se essa coisa dela ouvir pensamentos, na verdade, veio como um grande aprendizado pra vida dela. O ouvir as pessoas, ouvir os pacientes, principalmente ela, sendo uma futura médica. Tem um coágulo grande aqui, ó. Dá pra ver bem. Vamos ter que operar. Traz material agora. Paola. Sai, Lully! 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 Vanessa, socorre a Lully. Ajuda aqui, gente. Rápido. Você tá bem? Ele vai ficar bem, Lully. Você tá falando isso porque você realmente acredita ou... Você não consegue ler meu pensamento? Não. Então você vai ter que acreditar em mim. Quando eu tudo bem, eu não vou se recuperar. Não me pede pra sair, por favor. Oi, Luma. Pai. Como é que você me dá um susto desse? Que bom que você veio. Passou pela sua cabeça que eu poderia não vir. Te amo, cara. Muito. Também te amo, pai. Você tá bem? Tô. Graças, Lully. Foi a Paola. A melhor cirurgia do mundo te salvou. Eu só dei uma ajudinha. Que ajudinha? Eu te ouvi. Antes tarde do que nunca, né? E o bom seria se todos pudessem passar por essa experiência de ouvir os pensamentos do próximo. Quer dizer, não. Viajei aqui agora, gente. Que possamos aprender de outra forma. Ei, vocês não vão vir pra foto, não? É, gente. Que deselegante. Vem logo. Você vai ser o melhor cirurgião do mundo. É que eu desisti de ser cirurgião. Então, ficou mais fácil pra você ser o número um. Que engraçadinha. Que engraçadinha mesmo? Totalmente. E não é que essa loucura toda acabou valendo muito a pena. Acabei me ouvindo também. E entendi que o que eu queria era ser especialista em gente. O Dolores, não acredito. Que bom ver a senhora. E como vai a família? A família tá tudo bem. Em breve vai estar todo mundo aqui. Finalizando mais uma história aqui no canal. Eu espero muito que você tenha gostado. Antes de sair, me contem nos comentários qual das histórias você gostou mais. Qual filme foi o seu favorito. Deixa aí embaixo também sugestões de casais que você gostaria de ver por aqui. Que eu estou sempre anotando ao pedido de vocês. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.